E o YouTube vai remover vídeos com notícias falsas sobre as eleições de 2018. A medida acontece por causa do pleito deste ano, que vai ser realizado no mês de outubro. Vejam agora os detalhes. O YouTube quer melhorar o nível das informações presentes nos vídeos oferecidos na plataforma. A empresa vai remover vídeos com desinformação sobre as eleições de 2018, em uma nova política de privacidade voltada para evitar desinformação este ano. Em outubro, o Brasil vai passar novamente por eleições presidenciais, e a plataforma está se antecipando para evitar notícias falsas. O Brasil foi incluído na mesma regra adotada nos Estados Unidos em 2020, e na Alemanha em 2021. Segundo a plataforma, vídeos com informações falsas sobre fraude generalizada, erros ou problemas técnicos que supostamente têm alterado o resultado de eleições anteriores, após os resultados já terem sido oficialmente confirmados, vão ser removidos. A empresa ainda inclui na regra vídeos que tentam enganar eleitores na hora da votação, com informações falsas sobre horários e locais de voto. Além disso, alegações infundadas, como urnas hackeadas, também se enquadram na política. O YouTube fechou uma parceria com o TSE para promover conteúdo eleitoral confiável. O site disse que vai montar painéis com informações de fontes seguras, e evitar a recomendação de vídeos duvidosos. Além da votação para presidente, os votos em outubro também vão eleger governadores, senadores e deputados. E a cerimônia do Oscar 2022 está chegando. Ela vai ser realizada no próximo domingo, dia 27. E a gente preparou uma lista com diversos filmes que vão estar em evidência na premiação. Assim, fica mais fácil para vocês assistirem e também já prepararem a torcida para o prêmio. Deixa eu mostrar aqui na nossa tela, onde que vocês localizam a lista de todos os filmes que estão concorrendo ao Oscar esse ano. Olha, aqui na nossa homepage, está aqui em destaque. Vamos colocar aí na tela? Onde assistir cada filme indicado ao Oscar 2022. Vocês vão notar na lista completa, que nós, inclusive, indicamos aonde vocês podem conferir os filmes. Por exemplo, aqui, assistir na Netflix. Também temos o Duna, que você pode assistir HBO Max, Apple TV, Google Play, Microsoft Store, enfim. E aqui, todos os filmes que estão concorrendo e onde assistir. Assim, facilita muito para vocês acompanharem os filmes que vocês ainda não assistirem e querem assistir antes aí do Oscar 2022. Então, depois do nosso boletim Olhar Digital News de hoje, vocês podem dar uma olhadinha para conferir os indicados ao Oscar desse ano.